Olá Cristonautas, sou Adriano Israel do Brasil e hoje é uma alegria partilhar com vocês o texto de São Lucas capítulo 19 versículos de 11 ao 28 Jesus está voltando para Jerusalém com seus discípulos que achavam que o reino de Deus iria ser logo instalado porém ele lhes conta esta parábola de um homem nobre que iria ser curado rei num país distante então ele chama seus empregados e a cada um distribui cem moedas vai para este local e uma comissão vai também com ele para tentar impedir pois não queria que ele governasse sobre os cidadãos porém não tem jeito, eles retornam e assim que o rei chega na sua cidade chama seus empregados para fazer a prestação de contas o primeiro lhe apresenta dizendo que das 100 moedas que ele tinha recebido tinham rendido 10 vezes mais na verdade e aí o rei o chama de servo bom e confia o governo de 10 cidades o segundo diz que o resultado foi de 5 vezes mais o rei também lhe chama de servo bom e confia-lhe o governo de 5 cidades o último porém conversando com o rei diz que sabia que ele era um rei severo e lhe devolve apenas as 100 moedas o rei o chama de servo mau dizendo que poderia ter colocado ao menos o dinheiro no banco para que rendesse e recebesse com juros aquilo que ele tinha entregado pede para aqueles que estão com ele tirarem as 100 moedas deste e entregar ao que tem mil pois a quem muito foi dado muito será confiado e a quem nada tem até o que tem lhe será tirado então pede para que aquele homem seja executado na sua frente a gente pode se perguntar então o que Deus tem me confiado neste dia qual o retorno que eu tenho dado a Deus por aquilo que ele me dá peçamos a Deus a graça de poder render fazer rendimento não financeiro mas que possamos alcançar cada dia mais pessoas para o reino de Deus para aprofundar esta reflexão convido você a acessar o fundacionpane.org ou também cristonautas.com fiquem todos com Deus nos encontramos numa próxima oportunidade até lá